Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, tá caducando já. Ô dona Irene, o que é um caminhão? De Mossoró a Natal, até que é um caminhão grande, viu? Mas de Mossoró pra Recife, ô caminhão. É o que? Caminhão. Vem aí. O que é detergente? O que? Detergente. É aquele negócio de larrar prato? Dona Irene, o que é detergente? Detergente? Não é o trabalho da polícia, não. Detergente. Essa foi boa, essa dá pra o povo achar, graças. Dona Irene, o que é uma loucadora? Com uma dorinha, ficou doida, sabia não? Ela agora é louca, a dorinha. A loucadora, a dorinha. Maluca, cotara. Dona Irene, qual o significado da palavra novamente? A menina, a menina de Julinha, eu cheguei em Julinha e falei, Julinha, tua tia morreu? Não. Por quê? Pois, essa menina tão nova. Mente. É o quê? Novamente. De novo? Novamente. É porque a gente tá muito doidona. Dona Irene, o que é um rodapé? O meu vizinho que tinha um carro, vivia dando rolé. Aí, ele não pagou, o banco tomou. Ele agora rodapé. Aí. Aí, ali gosta de se amostrar, não era, não? Agora ele tá se amostrando a pé, rodapé, danada. E ela andava. Dona Irene, o que é um sexólogo? O que é sexólogo? Seu pai. Papai não é vigia, mãe? Que que é... Entenda. Você é muito inocente, é sexólogo. Ô, velha quente. Não, ali, rato descendo é coisa feia. Dona Irene, o que é simpatia? Eu digo não pra mamãe, eu digo não pra papai, digo não pra minha avó, digo não pro meu avô. Mas pra minha tia eu não digo não, só digo simpatia. Quem é? Peraí. Rita. Ô, mulher boa, cuidou de mim desde pequenininha. Essa é maior que a posição do corte. Dona Irene, o que significa a palavra sossega? Eu, sossega. Como assim? Sossega do oi. Sossega. O colírio. Mãe tá branca e o olho é a catarata? É, ela é a branca. E cheia de raiz, assim. Cadê? Sei não, o médico diz que é. Aí a senhora fica goando com o colírio aí, bicho. Cheia de raiz. Pra nascer o pé de... Dona Irene, o que é um são? Eu não sei o que é isso não, porque um é. Dois é que são. Não tem um são não, tá errado. Erradíssimo. Um é. Dois são. Eu tô mentindo. Não tô. Ô, Dona Irene, essa veio da Bahia. O que é vatapá? Vatapá? Uma casa de barro. Você já viu fazer casa de barro? De verdade mesmo? Depois bota uma de furquinha, bota uma zoada. Quando acabar bota um barro. Aí vai tapar. Tapar com barro. Eu tenho pra mim que essas perguntas a gente já fez tudo, hein? A ortografia mudou. Aí imagina a resposta da Irene, que tá mais reta que tudo. Se você me perguntar amanhã, talvez eu já dê outra resposta. Irene, a senhora disse que as respostas mudam todo dia, né? Então vou fazer a pergunta da semana passada. O que é vidente? Dona Irene, então responda. O que é uma viúva? Vião. Só vi feijão, arroz, farofa, mas uva não. Viúva não. Viúva não.